E aí, meus jovens, nada mudou daquele modelo, Letters and James, meus jovens. E aí, meus jovens, nada mudou daquele modelo, Letters and James. Mais uma partida de Free Fire, rapaziada, faz muito tempo que eu não jogo, muito tempo mesmo, então vamos embora. Já faz um mês, rapaziada, que eu não gravo nenhum tipo de jogo aqui pro canal. Então, se você já gostou da ideia, rapaziada, desse vídeo, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho da notificação. E um bom vídeo, se que comece, vamos embora. Cadê? Vamos embora. Pra lá, foi lá na ponta. Calma aí. Pula. Pula, 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 pula. Vamos embora. Agora que é começar, mas já deixa eu me ajeitar aqui. Botar um microfone aqui na mesa. Ó, tu já tá gravando a tela. Vamos embora, já tô num avião, mas já. Um mês sem jogar, rapaziada. Ué, pra que você vê isso de baixo de pular? Não tenho que descontar, né? Oxi. Vamos lá, eu já vou pular, vou pular, vou pular, vou pular, pulei. Vou de cara, vai de cara, jurando. Ô, jurando. Tá bom? Puta merda, velho. Tem muita gente aqui. Eu vou correr, ó. Vou morrer ligeiro, rapaziada. Ligeiro, ó. Já caiu umas quinhentas aqui, ó. Ainda bem que eu caio perto de uma casa, né? Melhor ainda. Tá bom, jurando aí? Vai de embora, jurando aí. Eita, porra. Tem um... Opa. Tem algo aqui, tem algo aqui. Tem alguém aqui, rapaz. Eu vou morrer. Morri. Puta que pariu. Eu sou um merda, meu irmão. Volta, agora eu vou começar tudo de novo. Pronto, rapaziada. Agora vamos lá. Agora se eu ver, eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Tem que botar uma coisa na cabeça minha que eu vou ganhar. Nem... Nem... Nem que seja pelas sete chagas. Vamos embora, meus jovens e minhas jovens. Isso, eu vou pular não. Porque agora eu já tô mais inconsciente. Deixa eu pular. Pulou, 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 pulou. Vai de embora. Isso. Agora vai pra um lugar bem distante, sabe? Puta que pariu distante o quê, meu irmão? Que tá cheio. Cheio de gente. Oxe, já caiu umas quatro ali. Acabei de ver. Puta que pariu. Eu vou tentar me sobreviver, rapaziada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, Jorandi. Corre. Por que tem aquele negócio ali, rapaziada? Primeira vez eu no Free Fire ver isso. Eita, cara. Já tô começando a atirar, ó. Entra. Pega essa arma. Isso. Agora vai, 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 vai. E aí, meus jovens. E minhas jovens. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, entrou um cabo aqui. Entrou alguém aqui. Correu pra lá. Corre atrás dele. Corre atrás dele. Ele pega. Ele pega, seu cabo safado. Eu morro, mas eu lhe pego. Ele não disse que eu lhe pegar. Eu morro, mas eu lhe mato. Eu morro, mas eu lhe mato. Eu morro, mas eu lhe pego. Eu morro, mas eu lhe pego. Eu morro, mas eu morro, mas eu morro. Eu morro, mas eu morro. Super, cara. Morrí. Ai que merda